É o rei, Saravá, Naguãs É o rei, nosso rei, nosso rei Que entre os mortos reino vai só lá longe No sem fim vai ao país da lua Além do mar do sonho é de vencer o céu Pois quem o vê recua e vai sentar no trono e ser um deus Assim É o rei, Saravá, Naguãs É o rei, nosso rei, nosso rei Que entre os mortos reino vai só lá longe No sem fim vai ao país da lua além do mar do sonho é de vencer o céu Pois quem o vê recua e vai sentar no trono e ser um deus assim O rei, o rei na gola vai na lua serena em busca de outro reino Entre as estrelas longe onde o louro um chamou É o rei, venceu a dor entre a cor cor zoando a chota os cachoros O rei, os babalaus rezando o rei vai vencedor Você é o rei, o rei, a dor entre a cor cor